Se não bastasse a pandemia que estamos enfrentando, o mundo parou para, mais uma vez, levantar a bandeira do Black Lives Matter. O movimento, que aqui no Brasil ficou conhecido como Vidas Pretas Importam, tomou conta das notícias nos últimos dias por causa da morte do ex-segurança George Floyd, que foi imobilizado por um policial branco com um joelho em Mineápolis, nos Estados Unidos. Além disso, aqui no Brasil tivemos mais um caso, o caso do João Pedro, um adolescente de 14 anos que foi assassinado com um tiro nas costas lá no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Diante dos casos recentes, o movimento Black Lives Matter, que começou na época do governo Obama, em 2013, tomou proporções gigantescas e dominou as ruas e as redes sociais. Com tamanha repercussão, grandes celebridades estão usando sua influência e sua voz para poder protestar diante de tamanha indignação. Ariana Grande foi uma dessas artistas que foi às ruas. A cantora saiu lá em Minnesota, nos Estados Unidos, para fazer a sua parte. Com o cartaz escrito Black Lives Matter, ela caminhou junto com outros protestantes. Quem também saiu de casa foi a cantora Halsey. Junto com o namorado Youngblood, ela chegou a postar alguns stories em seu Instagram, mostrando sua participação. Sempre presente nas redes sociais, Viola Davis fez questão de publicar e divulgar uma petição que está recolhendo assinaturas, chamada Justice for João Pedro e que tem como objetivo recolher 1 milhão e 500 mil assinaturas e pressionar o governo do Rio de Janeiro. Além da atriz, a cantora Janelle Monnet também usou o Twitter para divulgar o abaixo-assinado do João. Katy Perry e Harry Styles decidiram ajudar de outra forma. Os cantores resolveram fazer doações para os fundos que pagam as fianças dos manifestantes que acabam sendo presos. No Twitter, Harry deixou claro que agora não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Além disso, anunciou em outro post que estava fazendo a sua parte. Beyoncé também não ficou calada. Ela gravou um vídeo no Instagram pedindo justiça por George Floyd e divulgando a petição que fizeram para o E-Segurança, afirmando que essa é uma luta de todos contra a brutalidade que está acontecendo. Nós aqui da TV Fuxico seguimos em isolamento voluntário, temos vídeos novos todos os dias e nos vemos no próximo. Tchau!